A CIDADE NO BRASIL 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 keta 2 Minha santa, minha santa, minha história diferente Olha as suas mãos, a tua vida é toda Sua testa, minha santa, minha santa Minha santa, minha santa Minha santa, minha santa, minha santa 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 Amém. 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 Aplausos 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 Dar optimization Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos, tchau. 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 Tchau.